e bom dia rapaziada de marcha o maria rapidão e talvez eu consigo fazer uma acupuntura na mão vai ver se volta o movimento assim ó ele tá foda e oi 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 nota OSe, oi oi dicas de Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tá bem que andou, hein? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Vamos lá 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 Estamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Vamos para o próximo vídeo. É nóis.